A Coreia do Norte divulgou imagens do lançamento do foguete que gerou preocupação entre a comunidade internacional, que acredita se tratar de um míssil de longo alcance. O governo norte-coreano anunciou no domingo que colocou em órbita um satélite de telecomunicações. Mas Estados Unidos, Coreia do Sul e Rússia afirmaram que o lançamento norte-coreano foi um fracasso. De acordo com Washington e Seul, a primeira parte do foguete caiu no mar do Japão e as demais foram disseminadas no Oceano Pacífico. O lançamento constitui uma violação das resoluções da ONU. O Departamento de Estado americano informou que quer uma resposta forte e uma condenação das Nações Unidas ao disparo do míssil de longo alcance. Mas deu a entender que não é necessário que a declaração seja feita pelo Conselho de Segurança da ONU. O presidente da Coreia do Sul, Lee Myung-bak, prometeu medidas severas contra o norte. A China defendeu o direito do país comunista ao uso pacífico do espaço e pediu prudência à ONU.